E o Randolfe Rodrigues resolveu desabafar, abrir o coração e disse tudo o que pensa a respeito do tema Polícia Federal. O DPVAT disse tudo e sem papas na linha. É verdade, pé de pano. Vamos dar uma olhada no que disse o Randolfe Rodrigues aí. O senhor Jair Bolsonaro já esculhambou todas as instituições da República. Eu acho que este foi um dos atos mais graves de esculhambação da Polícia Federal. Se esse inquérito servir para a conclusão do inquérito do Supremo Tribunal Federal, vamos buscar os meios de prova que forem necessários para recorrer dessa decisão esdrúxula e absurda. Segundo, convocar o ministro da Justiça e convocar o diretor-geral da Polícia Federal para prestar explicações em alguma das comissões do Senado Federal. Faremos isso já na semana que vem. As pessoas antes viam a operação da Polícia Federal e sabiam que ela era uma operação correta. Hoje, toda esta credibilidade adicional está lamentavelmente em xeque. E as pessoas comentaram. Sim, pé de pano. O perfil Liberdade Direita que postou o vídeo disse Randolfe surta e ataca a Polícia Federal. A Silva Bonfrioli comentou embaixo. Isso ainda existe, né? Perguntando aí a respeito do Randolfe Rodrigues. A Cristian Ruiz disse Esse já perdeu a mente. E também comentaram aqui embaixo muitos comentários, né? Esculhambação é essa sua voz irritante, disse o Cleito Franca Cantor. É pessoal, está todo mundo se manifestando aí contra o Randolfe Rodrigues. Mas e você que assiste este vídeo? Qual a sua opinião sobre essa declaração aí pra lá de polêmica do Randolfe Rodrigues? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até a próxima. Esse ano eu vou, vou fazer campanha, vou apoiar e vou votar no Bolsonaro. Isso eu não vou admitir. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco é assim, tá ok? Um forte abraço! Acabou!